Vamos por essa estrada A saudade que ficou Quero deitar no teu corpo Tente me compreender Quero beijar sua boca Deixa eu dormir com você Eu tô sozinho Quero carinho Já não consigo viver Pois eu preciso Do teu sorriso Quero te amar Pra valer Eu tô sozinho Quero carinho Já não consigo viver Pois eu preciso Do teu sorriso Quero te amar Pra valer Vamos por essa estrada Pra ver se é verdade Nosso amor Vamos por tudo ou nada Quero matar a saudade Que ficou Quero deitar no teu corpo Tente me compreender Quero beijar sua boca Deixa eu morrer Eu tô sozinho Eu tô sozinho Quero carinho Quero carinho Quero carinho Já não consigo viver Se eu morrer Quero te amar Quero te amar Que eu tô sozinho Quero te amar Amém.